Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira, né? Mais uma semana aí iniciando, né? Na verdade iniciou no domingo, né? Mas só hoje que vim gravar pra vocês, né? E eu tô aqui no meu quarto, eu vou tá montando aqui minha cama, né? Fazendo a cama posta da semana Sempre daquela forma, né gente? Com o que eu tenho em casa Então assim, vou tá ajeitando aqui, já troquei até o lençol daqui O lençol de elástico, né? Pra tá iniciando aí com vocês essa cama posta da semana E hoje eu vou... Hoje é dia de limpar a geladeira, gente Hoje a geladeira não me escapa Então eu vou soltar uma ajeitadinha aqui no quarto, descer e pegar logo essa geladeira, tá bom? Então, você que já gosta desse tipo de vídeo, de vlogs aí, gente Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, tá? Compartilhar com os amigos, com as amigas, tá bom? E vem fazer parte da minha família, tá bom? Essa família que só tá crescendo E eu agradeço muito a cada um de vocês Que sempre está aqui comigo, tá bom, gente? Então vamos lá pra cama posta da semana Bom, gente, deixa eu prender meu cabelo, né? Deixa eu estripera aqui Bom, gente, deixa eu estripera aqui Então, pessoal, assim ficou a cama posta dessa semana, tá? As almofadas, gente, capa de almofada, lavou, lavou tá nova, tá? Só essas que eu tenho mesmo, por enquanto, entendeu? Aí ficou assim, ó, coloquei essa coxa também, que a gente nem utilizou. E olha que lindo esse jogo de cama, gente. Achei lindo esse trabalho dele, é um rosa bem clarinho, né? E muito bonito. Aí eu coloquei a manta dessa vez assim, na diagonal mais esticadinha, né? Não franzida. E agora, gente, então essa foi a cama posta da semana. E agora eu vou estar só passando um mopizinho com cheirinho aqui no quarto. E pronto, tá? Pronto, gente. Tudo limpinho, cheirosinho. Aqui eu tô mantendo sempre assim, né? Passo um paninho aqui, passo logo um pano no banheiro. Aqui, ó, tudo arrumadinho. Tô deixando essa minha plantinha aqui, ó. Ela não tá muito bem. Eu não tô tendo sorte, gente, com plantas. Tô morrendo tudo. Bom, pessoal, vamos descer agora, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da cama posta dessa semana, tá bom? Ficou faltando o cheirinho, porque eu não tenho mais o borrifador acabou, minha essência, né? E eu não comprei mais. Então, eu vou deixar pra passar no final do mês mesmo. Aí, pra tá perfumando mais ainda. Então, por enquanto, eu passo um cheirinho no chão, né? E esse cheirinho é bem suave, aí eu deixo aqui no quarto. Pra manter ele sempre limpinho. Tá bom? Então, gente. Então, gente. Já desci. Agora, eu vou encarar aquela geladeira ali. Só que eu vou desligar, gente, ela. Porque ela tá uma bagunça só. E eu quero lavar as coisas aqui dentro, ó. Então, tá tudo desorganizado. E ela tá bem suja. Aí, eu vou tá desligando ela, né? Pra ver como vai... Pra eu mexer melhor nela. E, gente, essa geladeira... Eu já fiz aí, resenha tem aí no canal, vídeo falando dela. Mas ela é ótima, gente. Porque, olha, ela tá até com um certo volume dentro dela. De peso, né? Então, aqui, ó. Como ela é levinha. Ela tem rodinha. E isso facilita muito, gente. Pra limpeza dela. Pra gente limpar lá atrás, a parede, né? Então, eu achei isso muito bacana. Mesmo ela estando bem cheia. Ela tem a rodinha. E isso facilita muito o nosso serviço. Que a gente não faz... Não faz esforço, né? Então, vem comigo. Vamos lá limpar essa geladeira. Aqui, ó. Pulei essa parte aí. Já tirei tudo. Eu não consigo, gente, tirar essa prateleira. Nem eu. Meu marido também, da outra vez, não conseguiu. Agora, eu vou passar uma esponjinha. Olha aqui, gente. Como tá. Como tá suja, ó. Aqui, ó. A gente não vai vendo. Vai caindo esse cisco. E aqui, ó. Só sementinha de mamão. Então, eu vou ficar passando um detergente aqui. E depois eu vou deixar o... Aqui também, ó. E depois eu vou deixar... Limpar tudinho. Coloquei os negócios ali pra fora. Pra lavar, né? As partes aqui. E depois eu vou limpar o frio. Gente, essa geladeira, ela não fica segurando a porta. Olha aqui, gente. Já limpei tudinho, ó. Gente, já lavei tudo aqui, ó. Tudo direitinho, limpinho. Agora eu vou organizar pra tentar logo terminar ali o frio. Gente de vocês, quando lava a louça, quando limpa a casa, se molha toda. Eu lavando louça, ó, gente. Lavando as coisas da pia. Porque eu sou dessa, gente. Eu não tenho a vegetal. Então, eu me molho toda. Não tem jeito. Vamos lá. Colocar as coisinhas aqui, né? Colocar as coisinhas aqui. Colocar as coisinhas aqui. Ó, tudinho, gente. Limpei. Aqui, gente. Não tava tão sujo ali dentro do frio. Mas passei um detergente a si mesmo. Ai, gente. Mas tava precisando, tá? Aqui ficou limpinho, ó. E aqui por dentro, tirei tudo que era pra jogar fora, né? Arrumei aqui, ó. Tudinho, né? Coloquei minhas pimentinhas aqui. As coisas aqui. Tirei o que era... Joguei fora o que era pra jogar. Isso aqui é meu alho que eu ainda tenho que fazer a pasta de alho. Aqui, então, tava tudo sujo, gente. Ó, limpinho. E vazio. Aqui eu empacotei as coisas, ó. Coloquei tomate no sacolinho. Algumas coisas que tinham mais quantidade. Coloquei em saquinhos, né? E deixo os outros maiores soltos. Aqui eu deixo os ovos. Ali mais uma jarra de água. Ali as tigelinhas, né? Com o restinho de comida. Aí aqui ficou assim, ó. Limpinho, gente. Muito limpinho. Que tava bem bagunçadinha. E sujinha mesmo, tá? Mas graças a Deus, mais uma etapa concluída. Isso aqui é o alarme dela, porque tá muito tempo aberto. Pessoal, encerrei, então, a limpeza da geladeira. Então, vocês viram aí como é que eu faço. Eu geralmente tô usando detergente pra limpar tudo, né? Aí depois eu venho com pano pra enxaguar, né? Um pano úmido pra ir tirando o excesso do detergente, né? Eu acho que ele limpa bem, né? Cumpri bem a função dele de desengordurar, de limpar. Então, eu prefiro assim, né? Do que usar vários produtos. Bom, cumpri o que eu queria hoje. Que era fazer a minha cama posta da semana. Fazer a faxina da minha geladeira, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. De ter ficado comigo esse dia, tá? Eu já quero agradecer demais por se inscrever aí no meu canal, tá, gente? Não esqueça de compartilhar. E eu vou tomar um banho agora, que eu quero assistir, gente. Eu tô assistindo aquela série N no Netflix. Quem assiste aí? Quem já assistiu? Coloca aí nos comentários. Porque a série é muito boa, gente. E eu choro, porque é uma história muito... Ah, eu acho uma história muito tocante, né? Muito sensível. Então, assim, é muito boa. Então, se você quiser conferir lá, vai lá no Netflix. São três temporadas, né? E eu tô na segunda já. E eu e meu marido, a gente tá assistindo, né? Então, a gente vai tomar um banhinho agora. Deitar um pouquinho e assistir, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!